Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer um exercício sobre matrizes. Acompanhem comigo e aprendam. Vamos lá, gente! Se gostar, dá um joinha e se inscreve no canal. Matrizes. Exercício. Escreva a matriz, a letra A, A igual a A e J, 2 por 2. Em que? Essa aqui é a ordem de formação da matriz. A e J é igual a 3I menos 2J. Então, vamos construir a matriz. Primeiro, a matriz genérica. Na letra A, a matriz A igual... É uma matriz 2 por 2, então vai ter duas linhas e duas colunas. Aqui, o primeiro elemento é o A11. O segundo aqui é o A12. Aí tem o A21 e o A22. Então, vamos ver a formação de cada elemento desse. O A11. O I é igual ao J, né? Então, temos aqui, ó. A11 vai ser igual a... A formação é essa, 3I menos 2J. Então, vai ser 3 vezes 1 menos 2 vezes 1. Então, o A11 vai dar 3 menos 2. Ou seja, o A11 vale 1. Achamos o primeiro elemento aqui da nossa matriz. O elemento A12 vai ser igual a 3 vezes o I, que é 1, menos 2 vezes o J, que é 2. Então, o A12 vai ser igual a 3 vezes 1, que é 3, menos 2 vezes 2, que é 4. Ou seja, 3 menos 4 dá menos 1. Então, esse é o elemento correspondente a esse valor, o A12. O A21 vai ser igual a 3 vezes... Agora, o I vale 2. 3 vezes 2, menos 2 vezes o J, que é 1. Então, o A21 vai ser igual a 6 menos 2. Ou seja, o A21 dá 4. Então, o A22 vai ser igual a 3 vezes 2, que é o valor de I, menos 2 vezes 2, que é o valor de J. Então, o A22 vai ser igual a 6 menos 4. Ou seja, o A22 dá 2. Encontramos os valores dos elementos. Agora, falta montar a matriz. Então, nós vamos montar a matriz aqui. Vou terminar, finalizar a questão. A matriz A é igual a... Os elementos dela. O A11 vale 1. O A12 vale menos 1. O A21 vale 4. E o A22 vale 2. Então, essa é a matriz A, 2 por 2, correspondente aqui. Então, a letra A, acabamos aqui. Vamos fazer agora a letra B. Vou colocar essa. Na letra B, nós queremos o mesmo procedimento. Achar a matriz B igual a B e J, 2 por 3. Duas linhas, 3 colunas. Em que o B e J é igual a I² mais J². Então, cada elemento vai ter essa lei de formação. Então, a matriz B igual a... Vamos fazer a matriz genérica. É uma matriz 2, 2 linhas por 3 colunas. Então, vamos lá. Esse aqui é o elemento B11. Aqui, nós vamos ter o elemento B12. Então, são duas linhas e 3 colunas. E aqui, o elemento B13. Aqui, nós temos o elemento B21, B22 e o B23. Então, está aí a matriz genérica, a matriz B. Agora, vamos... Vamos encontrar cada um desses elementos. O B11. Aqui, nós temos o seguinte. Cada elemento vale isso aqui. I² mais J². Então, vai ser 1² mais 1². Isso vai dar 1 mais 1. E 1 mais 1 é igual a 2. Então, está aqui o valor do B11. O B12. Então, vai ficar 1² mais 2². Isso vai dar 1 mais 4, que é igual a 5. Então, o segundo elemento, B12, vale 5. O elemento B13. Vai ficar 1² mais 3², que é igual a 1 mais 9, que é igual a 10. ou corta-elemento. O B21. O B21 é igual a 2² mais 1², que vai dar 4 mais 1, que dá 5. O B22 vai ser igual a 2² mais 1², que é igual a 4 mais 1. O B23, o último elemento, vai ser igual a 2² mais 3². Isso aqui é igual a 4 mais 9, que vai dar 13. Então, encontramos aqui todos os elementos. Agora, vamos montar a matriz. Essa é a matriz B. Vamos representar aqui. Nós podemos representar a matriz ou por um parênteses ou por um coxete. Vamos representar aqui por um coxete. Então, nós temos aqui a matriz, os elementos são o B11 vale 2, o B12 vale 5, o B13 vale 10, O B21 vale 5, o B22 vale 8, e o B23 vale 13. Então, está construída a matriz. Essa é a matriz 2 por 3. Então, está aí a matriz bem construída. É isso aí. Gostaram da aula? Espero que tenha sido bem explicada. E contem comigo para qualquer coisa. Assistam as minhas videoaulas, se inscrevam no canal e dê um joinha. Valeu, obrigado pela atenção. Tchau, tchau.